Karaô, tá vendo essa parede aqui atrás de mim? Tá muito sem graça, irmã. Tá faltando uma cor, sabe? Então eu duvido que você faça uma pintura nela enquanto eu faço meus exercícios. Boa sorte! O seu desafio é uma ordem. Enquanto a Lau faz exercícios, eu faço pintura. Eu comecei pintando o fundo dessa parede com manchas bem coloridas e depois, usando as canetas, eu acrescentei os detalhes. E sem brincadeira, essa foi uma das paredes mais lindas que eu já fiz em toda a minha vida. Já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder e deixa aqui nos comentários o próximo desafio. Ou melhor, deixa o seu nome mais uma cor porque eu vou pintar uma parede no próximo vídeo com tinta de verdade. E aí? Gostou?